Então, vamos ver o MK4, um teste, agora que aprendi algumas coisas, a partir do Douglas N, o Gaúcho, eu estou dizendo que o cara é mestre, ele já chegou, já me trouxe informações que eu não sabia do OJC, me trouxe referências sobre as indicações de nível baixo, que o OJC só contava de 9 e 20 e poucos decibéis. Poxa, me trouxe toda uma nova orientação. Outra coisa que eu fiz foi medir novamente, que eu estava desconfiado, ou a distorção do sinal do computador. Esse notebook tem um sinal que eu gero ele no Audacity, é um software, eu mando ele gerar, exporto para o painel em wave o sinal de um quilociclo e as demais varreduras, em wave, tá? E ali você está com senoidal em um quilociclo. E eu tenho cuidado de não deixar nenhum tipo de equalização, porque equalizações é claro que vai mudar a quantidade dos harmônicos do sinal. Então, totalmente flat, sem nenhum tipo de alteração no sinal. Sai do conector, vai para o potenciamento que eu controlo o volume, e você viu controlando o volume, e está indo aqui para o osciloscópio. Ao mesmo tempo, eu estou pegando uma do mesmo ponto, sinal para a entrada do amplificador de áudio. O amplificador de áudio está desligado no momento, porque a fonte está desligada. Então, só estou neste canal, com o gerador, esse gerador, de um quilociclo, eu vou colocar ele em um volt. A escala aqui está de um volt, não está indicando nem alto nem baixo o nível, quando eu estou fechando o volume. Aí o nível deve ficar baixo. Não, ele não está indicando baixo porque não está em distorção, desculpa, em distorção, está baixo. Está baixo aqui porque não tem nada ligado aqui, e está baixo aqui porque está baixo mesmo. Então, eu vou subindo, estou subindo, ele já vai sair do baixo, já saiu, apagou a luz do baixo. Então, já está me indicando a distorção desse sistema. Vou continuar subindo o volume. E a distorção continua constante. Vou levar até o máximo, que é aproximadamente 1 volt. Deixa eu ver se é mesmo. É 1 volt, ó. Tá? 1 volt, a distorção. Olha lá, 0,014, né? Vou baixar aqui, ó. Para meio volt. Distorção. 0,014, não é? Ou aproximadamente. Deixa eu ver se está embaixo aqui. Não, não está embaixo, não. 0,011 ou 12. Então, nessa faixa aqui, vou botar 1 volt, que é o máximo, que é o sinal máximo que eu injeto no amplificador de potência, tá? Esse é RMS, geralmente eu vou injetar por aqui, ó. Perto de 400 e 500. É essa faixa aqui, ó. Que eu vou... Que eu vou injetar sinal no amplificador. Que é a saída dos celulares. Para o pessoal injetar o celular, eu estou mexendo aqui e vendo a distorção. Subir, indica 12. Abaixei, indica 12. Subir, indica 12. Abaixei, indica 12. Eu estou fazendo aquele... A variação... Que eu estava lá de... De 4 para 6 volts. De 400 para 600 milivolts. E aqui há distorção. Vou fazer a variação para você ver aqui, ó. Seiscentos, 400. Seiscentos, 400. Seiscentos, 400. Isso é nível. Seiscentos, 400. Seiscentos, 400. Agora vou para a distorção. Seiscentos, 400. Seiscentos, 400. O AGC mantém, geralmente, ele em 0,12. Então vamos dizer que esse é o sinal, o nível que eu tenho que deduzir. Que afinal de contas já sai o sinal que vai para o amplificador com esse percentual, essa percentagem de distorção. É lógico que o amplificador vai amplificar essa percentagem e ela vai aparecer na saída. Se o amplificador for completamente isento de harmônicos, que harmônicos ele vai mostrar? Que está sendo digitado na entrada. Já está sendo entrado o sinal com certa proporção de harmônicos, né? Bom, então eu vou ter que tirar fora aqui, porque a escala vai mudar para a escala de 30 volts. Distorção, 0,03. E aqui vai ter que apagar essa luz. Então eu vou baixar o volume aqui, ligar a fonte, vai começar a aparecer o sinal e eu vou subindo aqui, vou subindo, eu vou subindo, até distorcer, saturar. Claro, eu tenho que ligar o conector aqui. Aqui eu vou ler a distorção. Então, aqui vai até saturar. Então, está lá. Se eu abaixar, continua. Estou abaixando, hein, ó. Abaixando, ó. Dá uma olhada lá no VU e no osciloscópio ao mesmo tempo. Vou subir. Agora eu vou abaixar. Olha a distorção, vou abaixar mais. Olha a distorção, vou abaixar mais. Até que acende a luz de nível baixo. Aí já não vale mais. Tá? Então é essa a distorção aqui. Alguma coisa perto de 0,020, quase 30, ó, ou seja, 29. Tá certo? Deixa eu abaixar um pouco. Continua em 29. Então, exatamente é essa a distorção, 0,029. Mas nós não tínhamos um residual 0,012? 29 menos 12. Subtrai. Quanto dá? 17, né? 0,017. 0,017. 0,017% de distorção harmônica do MK4. Pronto. Já vimos como é que é o MK4 na real. Depois das informações do doutor Douglas Zane, que apareceu, como eu disse para vocês, mestre, para trazer ensinamentos. Para mim, inclusive. Para nós todos e para mim, inclusive. Porque ele já lida com esse negócio de distorção harmônica, porque ele faz manutenção de rainha e dá muito tempo. Você vê que ele tem uma porrada de Meguro. Faz coleção dessa história. Quer dizer, o cara que é especializado nesse assunto de distorção. É o cara que manja. Agora mesmo mandou uma mensagem que ele quer a distorção do Fiutec. Eu já vou fazer o teste do Fiutec para mostrar para ele, já, já, logo após esse teste aqui. Gente, então é isso aí. Eu lamento a vocês as informações erradas. Eu estava dando 0,012, 0,015, 0,020, 0,025. De repente, do jeito que eu media. Mas muitas vezes eu estava medindo errado. Inclusive, não estava subtraindo a distorção que tem que subtrair daqui. E agora eu tenho uma situação real. A escala de high-end aqui é 0,01. Essa indicação aqui não vale, porque tem que abater 12. Tem que abater 12. Então, o ponteiro, na verdade, a distorção fica aqui. A faixa de high-end vai até aqui. E nós só temos isso aqui de distorção. Até aqui é high-end. Isso aqui é que eu mexo no conector, dá mó contato. Está certo? Até aqui é high-end. Aqui é muito mais do que high-end, não é? Bom, está aí o teste. Eu vou fazer agora para o Douglas o Filtek no próximo vídeo, tá? Vou subir esse e vou fazer para o Douglas. Douglas, seja bem-vindo, cara. Chega por aqui, porque você já chegou, revolucionou, trouxe informações. Está dando mais precisão ao meu trabalho. Eu agradeço muito a sua presença.